Música Como em todo o feriado a movimentação nas estradas é intensa. Olha, muita gente aproveita, é claro, para visitar os parentes, amigos ou mesmo passear nos municípios do interior. Iranduba, Manacapuru, Itacoatiara e Rio Preto da Eva são os principais destinos. Hoje na rodoviária de Manaus foi um dia de muita gente subir nos ônibus intermunicipais para visitar municípios do interior do estado. Esses passageiros foram para Itacoatiara, que fica a quase 200 quilômetros de Manaus. Marcos, o motorista, 19 anos, é o responsável por essa viagem de 5 horas. Nossa responsabilidade aqui é dobrada, por causa também das condições da estrada. Seu João diz que não vê a hora de chegar a Rio Preto da Eva para descansar no sítio com a família. Os filhos, as noras, os netos, os bisnetos, a gente vai todo mundo para lá, é muito bom no Rio Preto. A agência reguladora dos serviços públicos concedidos no Amazonas, Arsan, intensificou a fiscalização na rodoviária e nas principais entradas e saídas da capital com o intuito de evitar acidentes. E visamos a segurança dos usuários, principalmente olhando todos os mecanismos, olhando os pneus, olhando para a pessoa mesmo, perguntando se estão bem servidos, a empresa está parando nas paradas obrigatórias. Os passageiros não perderam tempo, entraram logo num ônibus para aproveitar o dia. É de ônibus mesmo, o negócio do táxi está devagar, está muito caro. Outros preferiram ir de carro mesmo, pela ponte Rio Negro. Aproveito esse momento aí, só a parte da tarde, para tentar tomar um banho nesse riozão bonito aí. Até o final da noite, a fiscalização continua na rodoviária, na ponte Rio Negro, na M010 e BR174. Por isso que nós estamos aqui hoje, para que essa operação funcione de fato e que os usuários informem para a gente, porque eles são os principais interessados e eles usufruem desse serviço. A partir de hoje, o Jornal e o Tempo apresenta uma série de reportagens sobre as Olimpíadas da Floresta, no município de Tefé, interior do Amazonas. Quem acompanhou foram os repórteres Alex Costa e Léori Souza. Nas águas calmas, uma instância segura no meio da Amazônia. As margens de um lago tranquilo fica a Tefé. A cidade, pequena e isolada, insiste em se desenvolver no coração da Amazônia. Para chegar ao município, a maioria das pessoas utiliza o principal meio de transporte aqui dessa região, o barco. Partindo de Manaus, são quatro a cinco dias de viagem pelo rio Solimões. Nossa equipe optou por viajar de avião. O trajeto, de mais de 575 quilômetros, é feito em cerca de 50 minutos. O enorme tapete verde visto da janela do avião se mistura aos tons amarronzados dos muitos afluentes do rio Solimões. A paisagem lá de cima é de perder o fôlego. Nós acabamos de chegar em Tefé. Aqui nesse município, nos próximos três dias, irá acontecer as Olimpíadas da Floresta. O evento promete reunir crianças e adolescentes de comunidades ribeirinhas aqui dessa região central do Amazonas. Uma programação que promete mudar a vida dessas crianças e também aqui da comunidade. Eu convido você aí de casa a fazer essa viagem com a gente. Logo de cara, Tefé se mostra aconchegante. A cidade costuma receber turistas americanos e japoneses durante todo o ano. Mas isso não muda o jeito pacato de ser do teféense. A nossa primeira parada é no porto do município. Acompanhamos a chegada das delegações ribeirinhas que vieram participar das competições esportivas. No finzinho da tarde, quase 300 crianças e adolescentes chegaram em três barcos. Todas vindas de reservas extrativistas da região. E é claro que elas não esconderam a empolgação da viagem. A gente vai entrar agora em uma das embarcações que acabou de chegar da reserva do Catuá. Foram 12 horas de viagem. Aqui são os meninos. Vocês vão competir qual esporte? Futebol. Futebol. Você vai fazer futebol também? Futebol. Muita gente aqui participando do futebol. E é uma galera grande, não é? A gente vê esse barco aqui lotado de crianças, adolescentes, todos com vontade de participar das competições. Ali no outro barco as meninas já começam a descer, porque são dois barcos que acabam de chegar dessas comunidades que ficam aqui nas imediações de Tefé. É a primeira vez que essa meninada toda vai participar das Olimpíadas da Floresta. Não demora muito e eu puxo conversa com os recém-chegados. Quem vê as redes assim, armadas, pensa que eles viajaram dormindo. Foi assim que eles ficaram pelas últimas 12 horas. Alguns até por 24 horas dentro de uma embarcação, deitadinho na rede, todo mundo aqui descansando ainda, se preparando agora para um novo desafio, não é? Que é essa Olimpíada. Primeira vez que vai participar? Primeira vez. E aí, está com a expectativa bem alta, né? Estou. Essa viagem com a galera, divertida? Foi. Eu estou vendo você aí também, vamos se aproximar aqui para conversar com ele. Olha, me disseram que vocês fizeram um pouco de arte aqui durante a viagem, bagunçaram muito. Foi, a gente deu uma bagunça bem bagunçada aqui. Mas é uma bagunça boa. Uma bagunça boa, foi muito divertido. O passeio inesquecível da garotada está só começando. No próximo episódio da nossa série especial, vamos mostrar a abertura das Olimpíadas da Floresta. E conhecer mais sobre a história de Tefé no coração da Amazônia. Não perca, hein? O Jornal em Tempo de hoje termina aqui, mas você também pode acompanhar o nosso conteúdo pelo Facebook TV em Tempo e pelo nosso Instagram TV em Tempo online. Muito obrigada pela companhia, a todos um ótimo feriado. E a gente se vê amanhã ao vivo. Eu te espero. Até lá. E a gente se vê amanhã ao vivo.